E pra você que aprecia peças de muito bom gosto, tendência antiga e contemporânea, Bia Barros é uma dica muito especial pra você. Eles montaram um espaço aqui no Shopping Guatemi, inclusive com orientação da Bia Barros, que é decoradora e consegue dar essa harmonia ao ambiente, não é Bia? Claro, aqui nós temos toda uma assessoria de projeto pros nossos clientes, independente de preço de compra, totalmente desvinculados. Nós temos o maior prazer de assessorar todas as casas que realmente ficaram de bom gosto pra nossa equipe. E essa sala, por exemplo, ela ficou gostosa, harmoniosa e principalmente tem o conforto desse estofado aqui, né? É, isso aqui é muito interessante, o sofá exclusivo do nosso design, e com conforto e qualidade perfeitos, é uma questão de custo-benefício. E esse estofado sai por seis parcelas de R$ 560 nesse tecido branco, que lógico, pode ser feito em outros tecidos também, vocês dão toda essa orientação, né? Claro, claro. Agora, peças decorativas, tem uns tocheiros muito bonitos aqui, viu? Olha só, gente, esses tocheiros. Feitos pra colocar citronela e para matar os maravilhosos mosquitos que nós temos na nossa terra. E além disso, é decorativa também, né? Comprando aqui, ou nem comprando, a pessoa vindo até aqui conhecer, vai ganhar esse kit, Saint-Tropez, a canga e o bonezinho tem várias coisas, você escolhe aqui um brinde da Bia Barros pra você. E pro bar, qual é a sugestão, Bia? Olha, pra um bar muito charmoso, esses sifões antigos de culto soda, eles são todos importados e a cor do vidro é uma coisa muito interessante no visual de um bar, uma bela sugestão até pro Dia dos Pais. E essa peça, por duas parcelas de R$ 50,00, você escolhe, tá? Tem outras sugestões lindas de decoração, o projeto é gratuito pra você aqui na Bia Barros, horário de shopping, domingo eles abrem das 14h até as 20h, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer esse lugar aqui. Shopping Gotemim, terceiro piso, telefone 212-3619. Um convite até pra você fazer um projeto especial com a Bia Barros, né? Ah, com prazer.